Fala aí, tudo tranquilo? Um ano dirigindo o Nissan Versa no Uber. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a minha opinião real de dono e de motorista Uber com relação ao Nissan Versa. Como é o carro no dia a dia, os pontos fortes, os pontos fracos. Então assiste até o final pra conhecer um pouco mais desse carro que tem surpreendido e tem se destacado como uma boa opção. Tanto pra você que quer um carro pra família, quanto você que quer um carro pra trabalhar como motorista Uber 99, como motorista de aplicativo. Então vamos lá. Faz um ano que eu comprei esse carro, eu comprei um Nissan Versa 2013 1.6 SL pra trabalhar como motorista de aplicativo. Por que eu comprei 1.6 e não comprei 1.0? Primeiro que eu não gosto muito de carro, minha opinião particular, minha. Também por conta da geografia de Floripa, que ela não é muito plana. Sem falar que também por conta do gás, um carro 1.6 numa cidade com bastante irregularidade, me ajuda bastante. E ainda assim é um motor econômico. A Nissan, ela se destaca muito na questão, no quesito economia. Pra você ter uma ideia, o meu Nissan Versa na gasolina dentro da cidade com ar ligado, ele costuma fazer entre 12 e 13 km por litro. Quando o trânsito tá muito pesado aí, ele fica na casa dos 11 e 12, com ar ligado. Lembro que é com ar ligado. Agora no inverno, não cheguei a fazer média na gasolina sem ar. Mas no gás assim, a autonomia foi lá em cima. O carro desempenha muito bem. Então se você procura um sedã econômico, o Versa nesse ponto atende muito bem, se destaca muito bem na categoria. Outro motivo que eu comprei um Nissan Versa foi o espaço interno de todos os sedãs compactos que eu fiz o teste. Voyage, Logan, o Etios, o Cobalt. O Versa, pra mim, foi o carro com o maior espaço interno. Principalmente atrás, o espaço entre o banco do motorista e o banco traseiro. Mesmo eu que sou alto jogando um pouco pra trás. O espaço é bem grande, ele é bem confortável. E é motivo de muitos elogios, tanto pelos passageiros quanto pela minha família. Eu tenho três crianças pequenas que precisam ficar andando com cadeirinha atrás. Então esse espaço, pra mim, foi valioso e foi também decisivo na hora de eu definir ou eu escolher qual carro que eu iria comprar pra trabalhar. Tá gostando desse vídeo? Então se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo, nenhuma dica. Porque daí sempre que eu postar vídeo novo com dica, com sacada, o YouTube te avisa em primeira mão. Pra isso é só clicar em inscrever-se e deixar aquele like aí, que ajuda o vídeo a crescer. Outro ponto positivo do carro também, o porta-mala é bastante generoso. Tem mais, tem 460 litros, se eu não me engano. Acomodou bem um cilindro de 19 metros cúbicos. E sobrou mais da metade do porta-mala. Eu consigo carregar malas grandes tranquilamente. Consigo fazer viagens pelo aeroporto, viagens pra rodoviária. Tanto indo quanto voltando, sem grandes problemas. E também eu que tenho criança, preciso levar carrinho, bolsa, mala, sacola. Quem tem criança sabe, a gente quase que anda de mudança no dia a dia. Mesmo com cilindro de gás, atendeu muito bem. Outra coisa que você também deve estar se perguntando muito. Tá, e a manutenção desse carro, como é que é? Já ouvi que é um pouco difícil de peça. Ou que não é um carro muito forte. Então vamos lá. Nissan, carro japonês. Segue a mesma tradição de Toyota, a mesma tradição de Honda. São carros robustos. São carros que são feitos pra durar. É um carro que não me incomoda. Nesse um ano de Nissan Versa, o que eu precisei trocar? O que eu precisei fazer de manutenção no meu carro? Eu troquei embreagem, porque o carro passou dos 100 mil. E a embreagem original, ela dura entre 100 e 120, dependendo do uso. Mas com 100 mil quilômetros eu tive que fazer a troca da embreagem. Foi a primeira coisa que eu troquei nesse carro, quando ele virou 100 mil quilômetros. Com 120 mil, eu fiz a troca das velas, que ainda eram originais. E eu troquei por velas originais de irilho. Eu sei que é um pouquinho mais cara. Tem gente que fala, ah, mas as velas desse carro são um pouco caras. Custam aí 350, 400 reais. Mas assim, meu amigo, um jogo de vela que dura 120 mil quilômetros, como as originais duraram, vale o investimento. Enquanto eu troco uma, você troca às vezes 3, 4 no seu carro. Então, com 120 mil quilômetros eu fiz a troca, até passou um pouquinho. O recomendado é 100 mil quilômetros, eu ainda consegui levar a 120 mil até fazer a troca das velas. Outra coisa que eu troquei no carro também foi bieleta. Troquei as duas bieletas dianteira, começou a fazer um ruído, um barulhinho, começou a me incomodar. Na manutenção preventiva a gente pegou e eu já fiz a troca das bieletas também. Nesse período de um ano eu troquei uma vez os discos de freio, também já tinham passado aí de 100 mil. Pastilha de freio normal pelo uso frequente, a gente acaba trocando muito. Troquei pneus natural pelo desgaste e troquei óleo e filtro de óleo, nada mais. Foi só o que eu troquei nesse carro ao longo de um ano. Bem dizer, as minhas manutenções maiores foram óleo e filtro de óleo, somente isso. E pastilha de freio, óleo, filtro de óleo e pastilha de freio. Foi o que eu mais troquei nesse carro ao longo do ano. No mais, não troquei amortecedor, não precisou trocar ainda, não precisei trocar rolamento, não precisei trocar buchador, não precisei trocar nada. Eu ando com cuidado, eu tomo o devido cuidado, dirijo de forma defensiva, evito buraco, evito rujo buracado. Faço o que eu posso para que o carro sofra o mínimo possível e com isso também doa menos do bolso por conta de manutenção frequente. Mas nem tudo são flores, o carro também tem os seus pontos negativos que eu observei ao longo desse ano. Primeiro, para mim, o que mais me incomoda é o ruído interno em alta velocidade. Então você passou de 100 km por hora, principalmente em viagem, o carro passa um pouco de barulho para dentro. Eu achei que a Nissan pecou nessa questão da acústica dentro do carro. Até já pensei, de repente, em estar forrando aqui as portas, colocar uns feltros por dentro, botar uma forração ali por cima do capô do motor para ver se consegue dar uma melhorada. Eu já ouvi falar de donos de Nissan Versa que fizeram isso e melhorou bastante. Eu estou para fazer isso, mas é aquilo. A gente vai deixando porque não é algo também muito absurdo. Às vezes, com o tempo, você acaba se habituando um pouco, já não incomoda tanto. Mas é um ponto negativo do carro a questão da acústica interna. Ele faz, ele transfere um pouco do barulho de fora para dentro, mas também não é nada muito absurdo, nada que você vai morrer por conta disso. Outro ponto negativo que eu também não gostei no carro foi o carpete. Eu achei muito sem vergonha, vamos falar assim, achei bem sem vergonhazinho o carpete de baixo. Você vai passando o aspirador e ele começa a soltar um pouco de fiapa, um pouco de pelo, de linha, sei lá. Ele vai soltando um pouco, mas também não é nada demais. Você coloca os tapetes aqui, o negócio fica por baixo e não aparece. Do meu ponto de vista, o que mais incomodou no carro foram esses dois pontos. Manutenção, como eu falei para vocês, não incomodou. Consumo, não incomodou. O conforto, eu acho muito bom o conforto do carro. Os bancos têm uma posição boa de dirigir, você fica bem alto em relação à rua. O volante elétrico, super leve, ajuda bastante. Ar-condicionado funciona muito bem. Então, nesses pontos aí, nada a reclamar, só mesmo a questão do barulho. Outro ponto forte que eu gosto bastante nesse carro é o valor de compra. Se você pesquisa bem, você procura bem, você consegue comprar um carro no padrão desse mil aqui, um 2013, 2014, entre 25 e 30 mil. A FIP do carro fala entre 32, 35, você às vezes vai achar aí as FIPs um pouco maiores. Mas se você procurar, como eu, eu levei quatro meses para conseguir comprar o carro. Pesquisei bastante, procurei bastante e no final acabei pagando 26 mil nesse Nissan, um sedã 2013, 1.6 SL. E valeu muito a pena. Quase o preço do meu hatch anterior, eu tinha um Fiesta 1.0, que a FIP do carro era 25, 26. E, por pouca diferença, acabei comprando um carro maior, mais confortável, desempenho é melhor, a economia dele é muito maior. No dia a dia ajuda bastante. Eu sei que tem gente que vai dizer que não tem nada a ver. Mas que alguns passageiros elogiam, mas que alguns passageiros avaliam melhor o seu trabalho por conta do carro, avaliam. Sim, eu já recebi muito elogio de passageiro que entra no meu carro, que é um sedã preto, um carro grande. O Verso, ele é um sedã grandão. Ele é compacto, mas ainda assim, ele é grande por fora. Acaba tendo a sua presença na hora que ele chega, a sua imponência. Por dentro, o espaço interno agrada muito. Ele é um carro muito espaçoso por dentro. Me rendem muitos elogios, muitas avaliações positivas. O passageiro fala bastante. E por ser um carro relativamente barato, se você está pensando em trocar de carro, comprar outro carro, Vale muito a pena um carro que desempenha muito bem. Nos prós e em contras, no mais e menos, é um carro que tem mais pontos positivos do que pontos negativos. E eu tenho certeza que você vai gostar, vai ser um carro que não vai te incomodar. Vai trazer conforto para a sua família e para você no trabalho como motorista de aplicativo. E é um carro que aceita também bem o GNV, vale comentar. É um carro que aceitou muito bem o gás natural. Fiz a instalação, voltei umas duas, três vezes só para fazer ajuste e dali para frente. Foi só alegria, só volto para fazer as revisões preventivas a cada 10 mil quilômetros. E isso é uma coisa que eu gosto muito de ressaltar quando eu falo de carro, de manutenção. Você que é motorista de aplicativo, faça manutenções preventivas. Eu só troco o óleo do carro. Na oficina, porque daí os caras já aproveitam para dar uma revisada, olha freio, olha suspensão, olha tudo. Você já faz aquele check-up com antecedência, porque é melhor prevenir do que remediar. É melhor você resolver um problema na oficina do que esperar o carro quebrar para depois correr atrás, gastar com guincho e aí ficar dois, três dias parado por conta de que você não previu, não se preparou antes para fazer a manutenção. E também que dói menos no bolso, né? Você fazer a manutenção preventiva, você pode procurar as peças com calma, pesquisar na internet, pesquisar na concessionária. Para vocês terem uma ideia, as mesmas peças às vezes você encontra na internet, Ah, na internet está barato. Eu já achei na concessionária mais barato ainda. Muitas vezes a concessionária é mais barato do que as autopeças da cidade. Então, sempre que for comprar peças, sempre que for fazer manutenção do seu carro, dá uma olhada nessa questão das peças. Faça um orçamento na internet, na concessionária, nas autopeças. Compare e veja onde é mais em conta, onde vale mais a pena você gastar o seu dinheiro, que já é suado para ganhar. Então, você tem que valorizar bastante. Então, no geral, recomendo o Nissan Versa como um carro ideal para Uber? Recomendo sim o Nissan Versa como um bom carro para você trabalhar como motorista Uber, motorista de aplicativo. Não é a única opção. Tem vários sedãs aí no mercado para você estar escolhendo. A minha opção foi o Versa por conta desses fatores que eu te falei. Economia, espaço interno, conforto e aceitar bem o GNV. Mas deixa ao seu critério. Te recomendo. Sempre faça o test drive, experimente vários carros, converse com outros motoristas que têm um carro similar para ver o que eles acham, se é bom ou se é ruim, se dá muito problema, dá muita manutenção ou não dá. Sempre converse, troque uma experiência antes de tomar a decisão. Mas se quiser fazer a experiência, fazer o teste no Versa, eu acredito, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ok? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal e deixa nos comentários aqui a sua opinião. Se você tem um Versa ou não, se você tem outro carro de preferência, deixa nos comentários. Eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo.